Sou um homem inteligente, está acostumado a lidar com o público, tem a retórica a seu favor e naturalmente, quando expõe essas ideias em relação à Cracolândia, o faz de uma forma didática. Mas me parece que a gente está diante de uma proposta acadêmica. Por quê? Quando o senhor fala de segurança pública, nós já tivemos uma série de iniciativas anteriores, seja de policiamento ostensivo, seja de intervenção. Nós já tivemos outras iniciativas de atendimento de saúde, mas há limitações que são práticas. Então, como é que o profissional de saúde consegue chegar à pessoa que precisa do atendimento se ela é recebida com violência por parte do crime organizado que controla aquela região e protege o seu território? Então, assim, tem umas questões que são práticas, que elas parecem bonitas na teoria, mas na hora de colocar em prática, elas se tornam, se mostram impossíveis. Então, assim, eu estou ouvindo aqui as tuas colocações e me parecem superponderáveis, superponderadas. Mas eu acho de difícil a implementação, porque justamente quem está controlando é o crime organizado. O crime organizado não deixa nem o Estado se aproximar, quanto mais você vir com um atendimento de saúde ou com oferta de trabalho para pessoas, inclusive, que muitas delas estão absolutamente entregues à droga. Dantas, o primeiro dos quatro pontos que eu coloquei foi segurança pública. E ele é com inteligência para poder combater o crime organizado que faz o tráfico de drogas, que faz o tráfico de arma, que faz compra internacional, inclusive, de droga e arma. Mas o senhor acha que as autoridades até hoje não tentaram fazer isso? Olha, francamente, eu acho que há um nível de envolvimento, e não vou generalizar aqui, vou ser cuidadoso, de parte de autoridades com o próprio crime, que, aliás, é notório, você tem operações denunciando isso a todo momento, que dificulta esse processo. Agora, o médico que vai lá, é lógico que ele tem que estar 100% protegido. Ele pode estar acompanhado do guarda municipal, pode estar acompanhado do policiamento ostensivo. Eu não estou dizendo que aquilo tem que ser... O senhor já viu um relatório de inteligência da Polícia Civil? Que os médicos vão resolver todos os problemas do mundo. O senhor já viu um relatório de inteligência da Polícia Civil sobre a Cracolândia, em alguma denúncia do Ministério Público, em relação a esses criminosos? Assim, eu já vi, e eles já fizeram esse trabalho. Identifica fulano, beltrano, ciclano, inclusive até a tenda onde o sujeito está, onde ele frequenta, o horário que ele sai, o horário que ele entra. E aí, muitas vezes, depois, essa denúncia é derrubada no judiciário. Olha, eu acho que esse desafio, ele é muito maior do que... Claro, o desafio da segurança pública, ele é complexo. Eu não estou dizendo que é possível resolver todos os problemas num passe de mágicas. Aliás, foi essa discussão feita, esse tipo de tratamento demagógico feito em relação à Cracolândia, que deu no que deu. De quem dizia que ia acabar com a Cracolândia em um mês, de quem dizia que ia resolver com um tiro, porrada e bomba, deu no que deu. Eu estou dizendo justamente que é um problema complexo, que precisa de tempo para conseguir resolver e que precisa de integração de várias atuações. É fácil? Não. Se fosse fácil, ela já não existia mais. É complexo. Qual é o papel da Prefeitura nesta integração? O papel da Prefeitura não é o da segurança pública, esse é o papel do Estado, que é esse que você está colocando. O papel da Prefeitura são os outros três pés. É o papel da atuação médica com capes móveis. É o papel do acolhimento de moradia e é o papel de frente de trabalho. Esse tipo de política eu tive em Lisboa, Dantas. Fui para Portugal conhecer o programa do Housing First. Tinha uma Cracolândia em Lisboa, não tinha a dimensão da de São Paulo, até porque Lisboa é muito menor que São Paulo. Mas fui conhecer, pessoalmente, em março desse ano, fui para Lisboa, conhecer o projeto em loco, para ver como funciona. Existem casos no mundo todo em que isso aconteceu. Isso não é uma invenção mirabolante. Tive agora, como disse no começo do programa, em Harvard, conversei com 15 especialistas de professores de núcleos urbanos que estão debatendo cidades globais. O desafio das cidades do mundo. Um deles é combate à dependência química, as patologias psicossociais, outro deles é redução de distância, outro é transição energética. Eu estou buscando para construir um programa de governo que pare em pé, que não seja só um amontoado de ideias aplicáveis ou não, que alguém bote ali, ver e conhecer experiências do que deu certo nas grandes cidades globais como São Paulo é. Neste caso, é o mesmo caminho. Eu acho que é possível. Se a gente perder a fé e dizer, olha, jogar aquilo para... Adeus dará e dizer, não é possível resolver, nem faça proposta sobre aquilo. Bom, não é que nós vamos parar. Ah, lógico. Só não acho que em Portugal dá para comparar. A gente tem visto, até porque o tipo de tráfico que nós temos aqui de organização criminosa é muito diferente. O Eduardo Paes está tendo muita dificuldade, inclusive, porque já tem Cracolândia no Rio de Janeiro também, com um tipo de perfil muito parecido. Mas, de fato, é um tema muito complexo. Pegue Bogotá. Bogotá, a sede dos cartéis da cocaína do mundo. Você teve uma experiência, eu estou... Aprovei uma diligência na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, com especialistas, a convite do Congresso colombiano, para ir conhecer a experiência em Bogotá e Medellín. Bogotá, Dantas, era a cidade mais violenta da América Latina. Pelos cartéis. Sim. Você teve uma atuação que combinou a segurança pública e, sobretudo, um investimento social, financiado ali pelo BID, em parceria com a Prefeitura de Bogotá, que levou urbanização, levou oportunidade para os jovens, gerou emprego, foi um pacote social. Bogotá reduziu em quatro vezes o número de crimes violentos. Hoje é a terceira cidade mais segura da América Latina. Foi um processo que durou mais de dez anos. Não foi do dia para a noite, mas aconteceu. E passou pela implementação na área de segurança pública da chamada Guerra às Drogas, com o apoio da inteligência americana, que é uma coisa que o campo progressista critica bastante. O que se critica, talvez a maior caricatura da Guerra às Drogas, é o que se fez na Cracolândia. É o que se faz. Ou operações que são espetaculares e que não têm nenhuma efetividade. Eu vejo toda vez, no Rio de Janeiro, operação em favela que matou criança de quatro anos de idade. Eu tenho duas filhas. Quando eu vejo uma criança morrendo, eu me coloco no lugar dos pais dessa criança. Eu tenho uma filha de 12 anos, outra de 13. Para mim, quando eu vi criança, mulher grávida, ser assassinada numa operação policial em nome do combate ao tráfico, jovem de 15 anos de idade, ser assassinada numa operação... Eu não posso achar isso normal. Claro que não. Sabe qual foi a operação? Eu vi a polícia, às vezes, nesse tipo de operação espetacular, para gerar clique e bop, fazer matar 10, 15, 20 pessoas e prender dois fuzis. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação no aeroporto do Galeão de inteligência. Não disparou um tiro, não feriu uma pessoa e apreendeu 120 fuzis. Então, eu defendo um modelo de segurança pública. Não é seleniente. Às vezes se faz uma confusão de dizer, bom, quem defende direitos humanos ou quem defende uma segurança pública que não sai atirando à torta e à direita e matando os outros, é leniente com o crime. Não, senhor. Existem formas diferentes de combater o crime. Eu defendo uma forma que seja mais inteligente, mais eficaz em termos de custo-benefício e mais humana para não sair matando gente inocente por aí.